E galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte, mano Já imaginou os Avengers num apocalipse zumbi? Acho que seria um pouquinho apelativo porque os caras são bolados no poder e os zumbis simplesmente andam lento Como é retratado nos filmes e nas séries, mas em grande quantidade é um problema Bom, o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir jogar com todos os Avengers Até porque eu perdi o acesso aos mods do Júlio Nib Então eu vou jogar com o Spider-Man e o Thor, mano, o deus do trovão, o barrigodão com os dois martelos Olha esse Hulk que ridículo, mano, eu não sei porque eu instalei esse Hulk, eu achei que tava legal Mas ele é menor, ele é pequenininho E ele simplesmente é um Hulk cachaceiro, tá bebendo, olha só, tá bebendo aqui, ó Imagina o Hulk bebendo, cara O Thor a gente sabe que é cachaceiro, né, inclusive ele ficou barrigudo por isso Temos aqui o Tony Stark, o Homem de Ferro, eu já estava analisando aqui a situação Vários zumbis lá embaixo, o Capitão América com seu escudão quebrado Caraca, mano, só de lembrar aquele escudo quebrando O filme, que filme louco, mano, na moral E temos aqui o Peter, olha o Peter aí, ó Tá aqui com, tá mandando mensagem pra MJ, né, que na minha opinião Não é a Mary Jane, né, essa desse filme aí, não sei, velho A Mary Jane pra mim é ruiva, e se mudar isso aí, estraga Então, galera, bora pra rua, ajudar as pessoas Temos bandidos, mercenários, um apocalipse zumbis, zumbis Pessoas civis precisando de ajuda, mano Então, vamos sair aqui com o Thor, acho que isso aqui deve sair pro teto, né Muito bem, estamos aqui fora Vamos olhar aqui, eu acho que aqui embaixo não dá pra ver Se a zumbisada tá lá embaixo, aprontando Mas, o negócio é o seguinte, velho Vamos descer aqui Espero que tenha... Pera aí, pera aí Aê Mano, toda vez que eu vou jogar isso aqui Eu esqueço dos comandos E provavelmente eu vou esquecer Aqui o Thor rodando o seu Stormbreak Vamos descer aqui pra ver se alguém tá em perigo Eu, por enquanto, não estou vendo nenhum zumbi Imagina o Thor, velho Eu lutando contra uma horda de zumbis, ele é muito louco Estilo Days Gone, aquela zorda gigantesca, mano Infelizmente, não tem como se reproduzir ela aqui Cadê? Cadê os zumbis? Aqui! Nossa! Será que mata? Eita, moleque! Ó! Imagina! Loco, moleque! Quebrou tudo! Mano do céu! Já imaginou, cara? Seria muito louco, mano Os Avengers Enfretando zumbis Cadê os zumbis, cara? Desse jogo Zumbi Tem pouquinho aqui, mano Aqui, vamos pegar isso aqui Ó, aqui, aqui tem um monte Aqui tem um monte Vai Vem Caraca, eles são slow Ó lá, eles ficaram slow Meu amigo Deixa eles encostar Se eles encostarem Tô com todo o poder ali do trovão Vai demorar um dia pra eles encostarem Porque o Thor, ele simplesmente Deixou a todo... Ó, deixou o slow Olha que louco, mano Isso aqui, velho Caraca, daqui a pouco o tempo fecha Nossa, eles não vão chegar nunca Tem que deixar eles chegarem perto Vai, deixa eu soltar Uou, foi geral Nossa, moleque Aqui Tá correndo dentro de mim Ó Nossa Eu fui girando no zumbi Olha, olha Olha, esses aqui são uns doidão Mano, não teria nem graça Na moral, velho Acho que... Só se... Sei lá Como é que um zumbi vem que seria um... Um super-herói desse, velho Ó Nossa Nossa, tá bugando Pera aí Eu quero ir girando, mano Bater nos caras Pera aí Aí Vamos bater neles Ó Nossa, mano Ó, esse poder é muito louco, ó Vem aqui Aí vem girando Vai girando Gira, Thor Vamos jogar com o Spider, galera Vamos ver Não é o mod do... O mod do Spider Jr. é muito louco, mano Infelizmente eu estou sem acesso A esse mod Bora lá para o escritório dos Avengers Bora lá para o escritório dos Avengers Rodando que nem o peão da casa própria Muito louco, Thor, velho Muito louco Ui, como é que sai o... Olha Uuuuh Eu reiniciei aqui o mod Acho que agora vai dar para a gente ajudar as pessoas, hein, mano Uuuuh Caralho, o mod do Spider Jr. é muito louco Pera aí Uuuuh Isso, eu vou tentar cantar a música Ui, caramba Batei ali na... Uuuuh Caraca, muito louco esse mod O Julio Nib é melhor ainda, mano Eu queria ter jogado do Julio Nib, velho Vamos ver quem está aqui na rua Cadê a zumbisada? Cadê a zumbisada? Ó, galera Juntou os zumbis aqui, ó Vou jogar aquela bombinha Eita Ih, caramba O que é isso? Essa que eu acho, se não me engano, é a que trava Ah, tá vendo, ó O carro travado ali? Só que o zumbi não prende, o zumbi Ah lá, ele meio que trava os veículos Ah, ó, travou o boneco Travou, travou Tá travado ali Só que eu queria ter travado no... Ah, lá, lá Estou preso, velho Olha lá, estou preso Ah, lá, lá, lá Tem ali, ó Tá vendo? Estou tudo preso Seria... Seria louco se grudar Ah lá, estão... Ah, galera Estão tudo preso aqui, ó Eles não ficaram pendurados Mas eles ficaram presos, ó Essa bombinha aqui, ó Essa bombinha Ah lá, agora sim Agora sim Olha que louco, mano Caraca Olha que tome Eles preso ali em cima, mano Ai, mano Caraca Que louco Prendi o zumbi, velho Não aparece nenhum evento aqui, ó O mod dá conflito Então não tem como, cara A gente já atacar os caras ali Mano, eu estou tentando rodar o zumbi aqui, ó Ó Roda o zumbi Peraí Meu Deus do céu, cara Isso aqui faz... Roda... Ó, vai Roda Eu prendi o zumbi, ó Na teia Tá vendo? Eu estava tentando fazer isso aqui, ó Ele prende, mano Peraí Vai, ó Caraca Será que bate no zumbi? Vamos ver se bate aqui no meio Vamos trazer eles pra cá Relação do Júlio Nib Vai, vem zumbi Vem zumbi Ó Pau Cadê? Sobe, sobe Ó, quer ver? Vai explodir o carro, velho Ó, quer ver? Ó, ó, ó Isso aqui é o mais legal do mod, mano Caraca Ó, eu estava tentando fazer isso aí Vai, vamos ver se consigo agora Vai, vai Ó, roda Rolando Vai, zumbi Não dá, mano Vamos lá, hein, galera Zumbi tá tudo... Tá tudo com a mesma roupa Pegou? Pegou, vai Nossa Pronto Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha o spider, hein, moleque Zumbi tá tudo vendo ali, mano Ai, caraca, velho Que pena que o mod não funcionou legal, cara Do jeito que eu queria que funcionasse Ele aparece uns eventos legais no mapa e tal Mas aqui não rolou Quero voar Vai, voa Aí, ó Spider-Man Spider-Man Galera, me segue nas redes sociais Tá aí na descrição Espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Até o próximo vídeo E fui!